Como seria a diferença de uma angioplastia comum e uma angioplastia de oclusão coronariana crônica total? A diferença é, como eu disse, uma você tem um caminhozinho, então são lesões que variam de 70% a 99%, que a gente vai com um fiozinho bem fininho, passa por dentro dessa obstrução, dilata e coloca o estente. Como no outro, não tem o caminhozinho, é 100% obstruído, então a gente tem que perfurar essa plaquinha de gordura, passar o fiozinho para a luz verdadeira e dilatar. E isso tem uma série de variações técnicas que foram desenvolvidas. A gente pode ir tanto pelo lado anterógrado quanto pelo lado retrógrado, pela outra artéria do coração, para fazer esse trajeto, ou por dispositivos como um balãozinho, que nós caracterizamos T-ray. É a raia, que ela tem um furinho diferente que a gente consegue fazer esse acesso. E isso leva algum tempo para se criar essa expertise, então por isso que são poucos centros que conseguem realizar. Hoje a gente faz muito esses procedimentos no nosso centro, mas quase metade dos procedimentos a gente está viajando pela América Latina para ajudar na divulgação dessas técnicas, que são muito poucas pessoas habilitadas para estarem fazendo ela hoje. E aí E aí E aí E aí E aí